Boas, análise ao clube desportivo de Tondela. O Tondela é mais um clube que decidiu recentemente, há coisa de dois anos, transferir o controle da SAD, digamos, para o controle do futebol, para investidores, para privados. Mas, criou uma SAD, o Tondela não era SAD ainda, criou uma SAD e vendeu a um grupo chinês chamado Hope, que tem como, que tem nesse grupo, que tem como, que pertencem a esse grupo de chinês, digamos, o clube Granada de Espanha, o Parma de Itália e o Chongqing Lifan da China. Acho que ainda tem outro clube, mas, pesquisem, se tiverem curiosidade. Pronto, vamos passar até aqui a parte da análise propriamente dita, achei engraçado referir isto, cada vez mais clubes estão a passar o controle da SAD para privados. Isto, queria alguma obscuridade, como eu já disse, mas pronto, é o mundo que temos. Então, o plantel do Tondela, quanto a mim, em jeito de introdução, é algo fraco, precisaria muito de boas mexidas no mercado, precisaria de um bom trabalho no mercado. É claramente, e já vão ver aqui, a previsão da imprensa também diz isso, é candidata claramente aos últimos lugares, tendo em conta a podria do plantel atual. Pronto, no entanto, se for bem trabalhada, boas mexidas no mercado, como disse, se calhar, talvez possa ser uma equipa de meio da tabela, se calhar até acima de meio da tabela, se for o caso, se for bem trabalhada, se for correr bem, também se não houver lesões, se o sistema também for bom, um modelo de jogo também que potencie bem os jogadores, que entretanto se conseguiram recrutar, e juntando alguns que já aqui estão, que vão ser a base do plantel, que eu vou dar a minha opinião acerca disso. Pronto, vou então, aqui fazer mais uma análisezinha, sem mais demoras. Informação do clube, então, a previsão da imprensa é para 16º, provavelmente estaria correto, em relação ao orçamento de transferências. 150 mil euros para transferências, ao início, não dá para olhar a grande coisa, mas é alguma coisa. Sempre dá para conseguir alguns jogadores emprestados, talvez. Em relação ao orçamento de salários, para salários, está aqui 156, já está praticamente a absorver todo o valor, para salários. Fica aqui a questão das finanças. Em relação aos destaques desta equipa e aos Miosos Maravilha, os Miosos Maravilha, o Tondela não tem nenhum na lista dos Miosos Maravilha. Os jovens com 20 anos ou menos, com um grande potencial, digamos, não tem ninguém nessa lista. Os Miosos Maravilha, os Cracks, já umas promessas. Mas tem aqui alguns jogadores que eu vou passar aqui a destacar. Vou destacar 3 jogadores, por diversas razões. Para mim, o melhor jogador desta equipa, sem dúvida, o destaque, o Rafael Barbosa, que veio de Sporting, assinou o portão dela. Quanto a mim, é o grande jogador desta equipa, porque além de ter alguns bons atributos, sem bons mentais, tem os atributos médios técnicos também, alguns técnicos bons, técnica finta, destacam logo 14, 15, físicos. Ele não é um jogador muito forte fisicamente, mas ele é baixinho e tal. Mas acaba por ser um jogador bastante equilibrado e para mim é o melhor jogador desta equipa, porque acho que ainda tem alguma margem para melhorar um pouquinho os atributos. Não muito, claro, já tem 24 anos também. Mas pronto, na minha opinião, aliás, estava aqui com um problema. Na minha opinião, o Rafael Barbosa melhor. Melhor jogador desta equipa, sem dúvidas nenhumas. É o grande destaque para mim, para a minha opinião. Além disso, é um jogador que pode jogar no meio, pode jogar também numa ala, embora não seja muito rápido, mas pronto. É um jogador que pode jogar em diversas posições e isso, só por isso, só por isso, também, não só por isso, mas também por isso, é uma mais-valia aqui para o plantel e é um jogador que pode ser usado na formação do plantel do Tondela, caso seja o cabo, passo aqui a figura do estilo. O Bebeto, não conhecia este jogador, também vou destacar este jogador. Ele já tem 30 anos, tudo bem, é um defesa direito, mas mantém aqui e tem aqui uns atributos bastante bons para defesa direito, na minha opinião. Ele é rápido, tem bons físicos, embora não seja muito alto e também não tenha muita impulsão, mas tem bons mentais também, é um jogador que vai ser bastante consistente. Além disso, nos técnicos tem 15 armas. É sempre bom para uma equipa destas que vai lutar mais pela sobrevivência, digamos. Vai passar a maior parte do campeonato a jogar com equipas mais fortes, ou seja, vão ter que defender bem, vai ser uma equipa que vai ser muito sujeita à pressão do adversário. Tem que defender bem, 15 dos armas, muito bom, quanto a mim. É um jogador também que cruza bem, tem 13 cruzamentos, também pode, também tem que ir uma mais-valia. No resto dos atributos, é bastante equilibrado. Portanto, eu considero que é aqui um bom jogador e seria, sem dúvida, juntamente aqui com o Rafael Barbosa, os meus teios na equipa. Seriam titulares quase certezas, quase certezas. Porque realmente seria muito difícil também contratar outros jogadores com uns 150 mil euros de plafondos, às vezes emprestados ou assim. Pode até ser possível criar uma grande equipa, mas pronto. Contaria com eles, de certeza. E seriam aqui dois bons jogadores. Outro jogador que eu vou referir aqui como destaque seria o João Mourinho. Pela velocidade que ele tem e pela imprevisibilidade que ele tem. É um jogador imprevisível, com muita velocidade, que tem 14 e técnica, tem 13. Tudo bem, não é muito, mas pronto. Para uma equipa destas, que os recursos também são um bocadinho escassos, penso que tem que ter lugar e tem lugar num plantel. Se não for titular, está num plantel porque temos de contar com ele. É um destaque, também considero que é um dos melhores jogadores também aqui do Tondela, que pode fazer a diferença pela velocidade que tem e pelo facto de ser um bocadinho imprevisível. Tem um problema naquele nível das decisões, mas pronto. Os recursos não são muitos, como disse. É o Tondela, temos que aprender a potenciar aquilo que temos. Se não decide bem, vai decidir muitas vezes mal, mas vai haver algumas vezes que vai decidir bem. E nessas vezes pode ser que faça a diferença. Pronto. Em relação aos sacos que estamos conversados, vou então passar aqui à parte da análise do plantel por setores. Vou passar isto para informação. Vamos aqui à parte dos guarda-redes. Vamos ver, deixar os guarda-redes. Vou passar uma coisa aqui. Confirmar uma coisa, ok. À parte dos guarda-redes. Babacar Niasse. Babacar Niasse, eu desconhecia. Ele, penso que não tem saído sem titular na realidade. Acho que tem alternado com o Trigueira, senão ninguém. Ou ele teve lesionado, qualquer coisa. Não deixa de ser um guarda-redes muito jovem, com 23 anos. Muito jovem. Não tão jovem como isso. Mas, portanto, 23 anos para mim não é jovem. Para o futebol não tem mais 10 anos. Na por cima eu preparo a guarda-redes sempre pelo menos 15 anos de bola, se tiver juízo. Pronto. Desconhecia. À partida tem aqui alguns atributos mais ou menos. Outros nem por isso. A nível da concentração e decisões. Jogo de monstro tem 12. Seria, se calhar, um guarda-redes que eu contaria para formar um plantel do Tandela. Porque tinha que, se calhar, havia outros setores mais escarneciados. E, portanto, seria um jogador para apostar. Tem 1,94m, também é muito alto. É bastante ágil também. Pronto. Seria um jogador aqui, é um jogador a rever no futuro. Também, se realmente ele tem alguns bons desempenhos ou não. Se ele rende, digamos. O Pedro Trigueira. Pronto. É um guarda-redes também já bem conhecido. Já com 32 anos. Já está na... Já é bem... Um jogo de maduro, digamos. Experiente. Também tem problemas a nível da concentração e das decisões. Pronto. Não é tão ágil como o Nianse. E tem o jogo de mão zero só 9. Pronto. Mas, no entanto, não deixa de ter uns atributos bons a nível de reflexos. É bom apontempear a bola para os contra-ataques, se for o caso. Pronto. Acabaria por ser, se calhar, também um guarda-redes que eu manteria. Ou seja, a parte dos guarda-redes, se calhar, não mexeria muito, a não ser que surgisse uma boa oportunidade a baixo custo. Porque haveria outros setores a fortalecer, sem dúvida. Em relação, então, aqui à parte dos defesas. O Bebeto, já referi, considero que é um grande jogador. Eu, estes destaques que eu faço, considero que são jogadores que podem jogar a outro nível, digamos. Ou seja, são jogadores que eu acho que podem ter lugar numa equipa mais forte, digamos. Por isso é que eu os destaco. Por esse facto. O Bebeto, então, que já disse, já falei sobre ele. Não há muito mais a dizer. Pronto. É um jogador fisicamente bom. Não é muito alto. Não tem muita impulsão. Mas é um lateral que acho que tem determinação com isso também. Esqueci o que eu te referi. É um jogador que acho que vai dar garantias a quem utilizar. Embora tenha 30 anos, acho que ainda faz aí duas épocasinhas aí muito boas. Seja em que clube for. Seja no Tondela, seja no outro lado. Pronto. É um jogador aqui que ficou-me aqui na rotina e realmente é uma boa solução. Às vezes, mesmo para um clube mais nomeada, para ter uma segunda linha. Para ter ali uma reserva. Bom. Pronto. O Filipe Ferreira, defesa esquerda. Defesa, médio e ofensivo. Ele pode jogar nas duas posições. Sempre conheci muito mais como defesa. Até 29 anos. Também já é um jogador feito. Também já não vai evoluir mais que isto. Pronto. Acaba por ser um jogador médio. Para o Tondela, acho que serve perfeitamente. É bastante... É... Pronto. É... Medianamente rápido. Digamos. 14x14. Para o Tondela, não sei que é bom. Mas é medianamente rápido. Acaba por ter... Acaba por ser um jogador... É... Pronto. Equilibrado, digamos. Também faria parte do meu plantel, se fosse o caso. O Yonan Tavares. O Yonan Tavares é talvez o melhor central. Talvez não. É o melhor central do Tondela para mim. Tendo em conta os atributos. Peço desculpa. Bati aqui no microfone. Tem os mentais muito bons. É um jogador relativamente alto. 1,88m para um central já é bom. Impulsão, força. Pronto. Não é muito veloz. Mas... Estamos a falar do Tondela. O Tondela, como disse, não tem muitos recursos. É preciso potenciar o que há. Aproveitar o que há, digamos. E tentar depois mexer no mercado. Talvez contratar um ou dois centrais com mais capacidade. E se calhar aqui, fazer aqui um... Entre os três escolher dois. E pronto. E seguir o save para frente. Pronto. Considero que é um bom central. Decidi não... Não referir como destaque. Porque realmente é muito lento. E pronto. A minha aversão. Os jogadores... Os jogadores... Defesas centrais lentes. É grande. Pronto. Embora seja o Tondela. Mas pronto. Vamos em mora então. Seguir para a frente. Se não há o... Há o Fel Kassef. Ou alguma coisa parecida. Está... É do Tondela. Estava aqui a ver se estava enversado. Estava para vir ali. Mas pronto. 22 anos. Ainda é jovem. Ainda tem aqui alguma margem de progressão. O jogador suíço. Só tem capacidade potencial para desenvolver. Não é muito determinado. É... Porque tem 14 de velocidade. 13 de aceleração. Também não é um jogador muito... Porque... Que seja muito forte nas bolas aéreas. É um jogador... Mediano. É... Abaixo de mediano, digamos. É um jogador muito ali na base do 11. Pronto. Estou cerca. É um jogador... Fraco. Mas tem 22 anos. Pode ser uma segunda linha. Aqui uma reserva. Quando não há muitos recursos. Temos que... Temos que aproveitar o que temos. Como disse... Não é um jogador que eu gosto. Fica aqui eu. Ele pode jogar também. Mas pronto. Também não tem muita técnica. E muita fim. Poderia jogar também com extremos. Mas não é um jogador. Não é um jogador. Carregar muito. Conseguir-se. Alguém. Alguém. A não ser que ele evolua muito. Mas duvido. O Ricardo Alves. Mais um central. Tem uma vantagem que... O pé preferido. É um pé esquerdo. Não é muito alto. No momento é 81. Já é relativamente curto. Não é determinado. Pesar-me 9. Marcação de 13. Cabeça muito 11. No ensinamento de 13. E passam 10. Seria um jogador que eu realmente... Não me seduzir muito. Se calhar. Optava por tentar fazer algum dinheiro. E arranjar uma outra solução. Não é realmente um central como era. Enzo Martínez. Emprestado pelo Penharol. É determinado. E tem boas decisões. Já lá na marcação. Este jogador é um bocado... É uma confusão. Tem desarme 9. Defesa central. Processinamento 8. Pai... Isso... Isso é desse para... Para acabar... Para acabar o impresto. É o meu cavalo. Basicamente é isto. Pelo juízo ele tem algum potencial ainda. Para desenvolver. Mas... Eu não consigo... Não consigo ver aqui um jogador... Fiavel. Siga para mim. Abdel Mediug. Emprestado por Del. Mais um emprestado. Pouco terminado. É um autêntico Pinheiro. Um MT-97. Pronto. Também não consigo ver aqui um central... Capaz de... Fazer a diferença. Pronto. Eu não confiaria num jogador destes. Tem antecipação 15 também. Marcação 10. Desarme 10. Um central. Assim a curto prazo não estou a ver... Não estou a ver aqui grande jogador. Poderá tornar-se se calhar evoluir para um jogador razoável. Mas para já não estou a ver nada. Pouco resistente também. Não seria um jogador que realmente mexesse as medidas. Pronto. Aqui estão a parte dos médios do corredor central. João Pedro. Está emprestado também pelo... Não. Não está nada emprestado. Não está emprestado. Tinha a ideia que este jogador estava emprestado. Mas pronto. Deixa-me só seguir só a ver. Ok. Já não está emprestado. Pensei que estaria emprestado por uma equipa americana. Não estava a aparecer aqui. Estava a achar estranho. Podia ser um erro. João Pedro. Médio defensivo. Médio centro. É um médio razoável. Mediano. Tem muito na base do 12. Digamos. Não tem assim nenhum ponto fraco. Digamos. É um jogador que daria algumas garantias para uma equipa como a autondela. O Rafael Barbosa já falei. Pronto. Considero que é um jogador desta equipa. Um jogador mais... Um jogador mais criativo. Digamos. Um jogador que valia a diferença. O Pedro Augusto. Que é. Médio defensivo. Médio centro. Ele tem passo 14. Desarme 14. Eu vi. Estive a olhar para ele. Tentei. Vou olhar este rapaz. Do ponto de vista de um trinco. Mas depois. Posicionamento que é. Um trinco tem que ter bom posicionamento. Tem que saber posicionar. Tem que saber onde ir. O parque é o espaço. Na frente da defesa. Pronto. Também não consigo ver aqui grande coisa. Embora ele tenha 23 anos. Pode ser até um jogador útil. Para a equipa. Para o Pantel. Mas. Não seria. Não seria uma escolha. Minha. Digamos. Se eu pudesse ficar. Se eu pudesse arranjar melhor. De certeza que arranjava. Mas. No entanto. Fica aqui. O Pedro Augusto. Acredito que possa ser um jogador até útil. Para o Pantel. Para o Pantel. Pronto. O João Jaquite. Que. Junta uns mentais. Razoáveis. Posso dizer até ele. Uma equipa. Para o Pantel. Até bons. Junta também aqui. Alguns outros atributos. Também medianos. É um jogador também relativamente baixo. O Joguero também não será. Não será a praia dele. Mas pronto. Para o Pantel. Para o Pantel. Acredito. Acredito obviamente. Que é um bom jogador. Pode ser. É. Fazeria. De certeza. Parte do Pantel. A não ser que surgisse uma boa proposta. Mas pronto. Seria também aqui uma boa opção. Para. Para a base. Para a base. Do Pantel. Digamos. João Mendes. Médio centro. Eu olho para o João Mendes. E vejo aqui um virtuoso. Digamos. Um jogador mais técnico. Talvez mais um número 10. Mais um construtor. Pronto. Também não. É um jogador muito forte. De um jogo aéreo. Acho que é. É muito comum aqui nesta equipa. Os jogadores serem. Um bocadinho mais. Para o fracote. A nível físico. Ele está listado para transferência. Aqui num jogo. Quando adicionei aqui o treinador. Não deixou de ter aqui os mentais bons. Pronto. Com o estilo de jogo certo. Acredito que. Pudesse ser aqui um jogador que. Provavelmente iria. Iria fazer uma boa época. Ou iria ter. Iria render. E ter bons desempenhos. Digamos. Pronto. No entanto. Para um jogo. Para um estilo de jogo assim. Que não utilize muito. Médios ofensivos. Ou que os jogadores assim. Mais criativos. Teria algumas dificuldades em impor-se. Quanto a mim. Pronto. Mas. No entanto. Fica aqui a referência que tem aqui. Tem aqui umas notas bastante engraçadas. E passo a citar. O finta 14. Base 14. Primeiro toque 14. Arrematos de lões 13. Técnica 15. Visão do jogo 14. Determinação. Imprevisibilidade. Estou aqui com um problema com esta palavra hoje. Que é obra. Também tem compostura. Pronto. Tem aqui. Quem sabe se nos terá aqui um bom. Um bom. Um bom jogador. Um bom médio ofensivo. Um bom. Virtuoso. Número 10. Pronto. Já o Megarao. A missão me salta à vista logo a terminação. Logo a ver a minuto 18. Pronto. E a partir daí. Começo logo a achar a piada. Fico logo um bocadinho mais atento. No entanto. Pronto. Ele tem. Nível físicos. Pronto. Tem. A partir de um físico de 9. Vai ser um jogador que sei lá vai ter muitos problemas. A nível físico. Não vai aguentar muitos jogos. Tem algumas notas. De médio digamos. Base. Primeiro toque. Marcação. Desarme. Pode também ser um jogador que pode ser útil para a equipa. Para ter no plantel. Se seria titular ou não. Não sei. Posicionamento de 14. Se calhar. Se fosse. Lá está. Se fosse fisicamente mais forte. Talvez pudesse ser aqui um bom trinco. Um bom médio. 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 Médio em si. Ou também será um jogador também que. Deve-se experimentar. Ver o que é que ele dá. O que é que não dá. Depois. Perceber. Se vale a pena apostar nele ou não. Na primeira vista. Pronto. Tenho algumas dúvidas. Mas. Como eu disse. Não conheci os jogadores. Também baseado muito no que vejo nos atributos. Vejo aqui alguma coisa sim. Já me gravo. Vejo aqui alguma coisa. Mas também está emprestado pelo Osasuna. Se desce. Para poupar alguma coisa. Não sei se dá para. Para cancelar depois. Pronto. Também não. O valor também não é muito. Se não o jogador se calhar a deixar. Está emprestado. Se jogar. Se fosse para jogar. Jogava. Se não fosse. Ficava lá. Pronto. O plantel. Ok. Terminado aqui. A parte dos médios centrais. Digamos. Vamos então aqui. A parte dos. Dos médios de corredor. Digamos. Dos extremos. Medios al. O Rafael Barbosa. Já falei também. Pronto. Pode jogar aqui na aula também. O Salvador Agra. Pronto. Eu aqui não o referi. Porque os técnicos dele. São. Algo fracos. Digamos. Decisões 7. Também. Pronto. É um jogador que já. Que já esteve. Já esteve em patamar. Um pouquinho mais alto. Agora. Está aqui no tom dela. Com todo o respeito. Para o tom dela. Pronto. Não deixa de ter. Uns bons físicos ainda. Não deixa de ser veloz. Tem determinação 15. Também é bom. Mas pronto. A nível técnico. Tem alguns. Tem uns atributos medianos. Seria um jogador. Que eu manteria no plantel. Sem dúvida nenhuma. Pronto. Não é fácil arranjar. Jogadores. Com grande capacidade. Para estas equipas. Que não tem. Que não tem. Um nível muito. De visibilidade. E de credibilidade. Pronto. Credibilidade tem. A palavra está errada. Mas pronto. Vocês perceberam. O que eu queria dizer. Seria um jogador. Que eu manteria também no plantel. O João Mourinho. Também já referi. Pela velocidade que tem. E por ser um jogador imprevisível. Vou deixar dizer. Outra palavra. Vou deixar dizer assim. Que assim que não me engano. Faço figura de. De parvo. Ora. O Bebet. Também já referi. Também pode jogar ali com. Mais avançado. Em posições mais avançadas. Perderão. Se for o caso. Médio ala. Alto a dois. Se for o caso. Whatever. Tem. Dá. Dá para várias soluções. O Tomislav Stralankleitsch. Stralankleitsch. Qualquer coisa assim. Não vejo aqui nada. Nem vou falar muito sobre isto. Pronto. Não gosto. Não gosto. É fraquíssimo. 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 O Felipe Ferreira. Também já falei. É um jogador também que eu. Aprecio. Para este tipo de equipas. Médias. Este também já falei. Nem vou voltar a dizer aquele nome. Esquisito. E o Mario. Que tem determinação. Ponto. Final. Parágrafo. E é rápido. Dizem eles. Se não fosse a determinação. Se calhar até. Teria aqui alguma coisa. Não gosto. Não gosto. Não gosto. Está emprestado. Se desce para voltar ao clube. Voltar. Provavelmente aqui. A determinação vai ser diferente. Save para save. Portanto. Vocês depois analisem bem. Se vale a pena. Utilizá-lo ou não. Em relação. Então. A parte dos avançados. O João Maurílio. Eu já falei. Ele também pode jogar como avançado. Mas. Com postura. Oito. E finalização. 11. Sem bola ou 7. É um bocado difícil. Mas. Não. É rápido. Bolas nas costas. Eu estaria lá. Ia falhar muito. Mas também ia marcar muito. Pronto. E ela apareceu muitas vezes. Como se fosse um estilo de jogo mais direto. Digamos. Pronto. Tomislav Strakalic. Pronto. Já falei. O Mario também já falei. Pronto. É o que é. Acho que é fraco. Para uma equipa com o botão dela. Mas pronto. O Suleiman Han. Pronto. Também não é. Também não é lá muito determinado. Tem aqui. É alto. Tem aqui algumas notas. De ponta de lança. Sem dúvida. Pé esquerdo. Também. Também não é muito. Também não é muito comum. É muito usual. A ver. Pronto. É. Pode ser aqui. Se calhar até um. Um ponta de lança. Que de alguma coisa. Ele tem 26 anos. Não estou curioso. À primeira vista. Eu optaria por outras soluções. Tentaria outras soluções. Mas se não desse. Tinha que aproveitar o que aqui. Se calhar de todos. Talvez fosse. O melhor. Digamos. Porque jogar com um jogador contra ele nação 1. Esqueço. Não é para mim. E acho que não devia ser para ninguém. Mas cada um sabe de si. Cada um faz as suas coisas. Eu apenas dou as minhas opiniões. E dou a informação. Para vocês depois escolherem o que é que querem fazer ou não. Pronto. Está feito. Já mostrei aqui os jogadores todos. Tondela. Vou aqui a parte do. Que eu tenho feito. Mostrar. A base para um futuro plantel. Pronto. Os jogadores que eu teria como base. Para criar um plantel. Caso não surgissem. Propostas. Ou não. Pronto. Isto. Não é fixo. Isto é. Isto é. É volátil. Porque às vezes surgem propostas. E aproveitamos as propostas. E vamos buscar outro jogador. Pronto. E formamos assim plantel. Pronto. Daqueles jogadores. Que fazem parte do plantel. Da origem do. Do Tondela. E que realmente. Daria uma oportunidade. Pelo menos. Pelo menos. Daria uma oportunidade. Seriam então estes jogadores. Pronto. Na baliza daria o Niass. E o Trigueira. Pronto. Seria. Se calhar. Ficaria com estes dois. E. E os outros recursos. Se calhar. O recurso que eu tivesse. Ia direcioná-los para outros. Certo. Os digamos. Pronto. Ficou o Niass. E o Pelo Trigueira. Está aqui como substituto. Que faria uma parte do plantel. Que me daria. Algumas garantias. O Polionan. Estava acho que seria o único central. Também. Que me dava alguma. Alguma confiança. Para. Para o save. O Filipe Ferreira. Na esquerda. O Bebeto. Já falei sobre ele. Acho que é um belíssimo. Defesa direito. A ter em conta. O João Pedro. Pronto. Médio também. Mediano. Já aqui tem também. Muito parecidos. Médios muito medianos. Que acabam às vezes por ser melhor. Do que ser muito bom numa coisa e mal noutra. Pronto. Sabemos que podemos contar com aquilo. Não há ali muito que inventar. O Rafael Barbosa para mim é a estrela da equipa. O Rafael Agra. Pode ser um. Pode ainda fazer a diferença. Também faria parte do meu plantel. O Murillo. Pela velocidade que tem. E pela imprevisibilidade. Não me enganei. Pronto. Em relação. Eu daria também uma apresentada a João Mendes. Pelo aquilo que já disse. Por ser um jogador. Pronto. Com. Com os atributos. Declaradamente. Deve ser um jogador criativo. Pronto. Um jogador mais. Construtor. Mais virtuoso. Digamos. E o Pedro Augusto. Também se calhar daria aqui uma oportunidade. Para provar aquilo que. Que ele vale. Pronto. Ele tem que. Passa 14 também. Acaba por 23 anos. Tendo em conta. Os recursos do Tondela. Daria-lhe uma oportunidade. Não quer dizer que ficasse. Mas pronto. Decidi. Tê-lo aqui como suplente. Todos os outros. Seria muito difícil. Mantê-los. Mesmo muito difícil. Dependeria também. Se houvesse alguém. Com. Que varia atributos. Sei que passei. Nomeadamente. A determinação. Pronto. Mas seriam jogadores. Que quase. 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 De certeza. Não fariam parte do plantel. Ou muito dificilmente. Fica aqui então. A informação. Acerca do Tondela. Mais uma análise. Do Tondela. Pronto. É uma equipa então. Que. Que não tem muitos recursos. Eu tenho aqui. Alguns jogadores. Que. Podem vir. Podem vir. Podem vir a dar o salto. Ou se calhar. Têm qualidade para jogar. Noutros. Noutros clubes. Nomeadamente. O Barbosa. Então. E o Bebeto. E o Murillo. Todos os outros. Pronto. Estou a vir. Tenho algumas dúvidas. Mas pronto. Para o Tondela. Para fazer um campeonato equilibrado. No meio da tabela. Se serviriam. É uma equipa. Que se calhar. Com alguns. Com alguns jogadores. Mas pode até almejar. Algo mais. Bem trabalhada. Com uma boa tática. Bem jurida. Boa gestão de equipa. Se calhar. Até para fazer aqui. Uma gracinha. Ficar ali mais. Acima do meio da tabela. Pronto. Fica aqui então. A análise do Tondela. Bons jogos. E divirtam-se eventualmente. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Obrigado.